Tá em busca de orgasmos mais intensos? Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te dar altas dicas. Fala, gurias! Aqui é a Ana Gueren, do Insta Vagina Sem Neura. E hoje eu tô aqui pra ajudar a mulherada que tem dificuldade de chegar ao orgasmo, tá percebendo que o orgasmo tá fraco, quer deixar mais potente, ou até mesmo nunca descobriu qual é a sensação de um orgasmo. Essa solução que eu vou passar pra vocês serve pra todo mundo. Então, gurias, o que acontece? Quando a gente começa a ficar excitada, começa a entrar no desejo, a nossa musculatura íntima, ela começa a se contrair, começa a se apertar. Nesse momento, a nossa musculatura, ela tá chamando mais sangue aqui pra região, pra gente conseguir fazer com que o clitóris fique mais durinho, assim fica mais fácil de sentir ele, de apalpar, e também te deixa mais próximo de um orgasmo. Também tu vai perceber que os lábios, tanto externo como internos, vão ficar mais inchadinhos, porque o sangue que chegou ali vai ficar ali acumulado nessa região até tu conseguir chegar ao orgasmo. E vai perceber também que as nossas glândulas de lubrificação começam a trabalhar e fazer uma lubrificação tipo um gel, tipo uma clarinha de ovo. Essa é a lubrificação esperada quando a gente entra na fase de desejo. Tudo isso que eu falei pra vocês é uma sequência de fatos que acontecem antes da gente chegar ao orgasmo. Clitóris durinho, vulva inchada, lubrificação acontecendo, e depois disso é só a gente acertar o movimento e a velocidade correta, que pra algumas mulheres é pra cima e pra baixo, outras pra um lado e pro outro, outras em movimentos circulares, outra em tapinhas, e outras que vão recorrer. Ou a um sugador ou a um bullet pra conseguir chegar lá. Mas quem me acompanha sabe que eu sempre defendo que vocês consigam chegar lá de todas as formas e não dependam exclusivamente de um vibrador e que consigam dominar com a mão, em cima do parceiro e do jeito que vocês preferirem. Então, qual que é o segredo pra gente deixar o orgasmo mais rápido e mais intenso? Resposta simples, gurida, eu sempre falo isso pra vocês, que é a prática do pompoarismo. Hoje em dia, já é cientificamente comprovado que os exercícios íntimos, eles melhoram tanto a ereção do clitóris, como a lubrificação, como o inchacinho aqui dessa região íntima, e também potencializam os orgasmos. Recentemente, saiu um estudo mostrando que a nossa musculatura íntima se contrai de duas formas pra gente chegar ao orgasmo. Uma das formas é em onda. Então, quando a gente tá chegando no lápis do desejo, a nossa musculatura começa a pulsar, pulsar, pulsar. Talvez tu já tenha percebido ela pulsando ali de tesão, de desejo, e aí tu acerta aqui no ritmo da fricção, ou às vezes nem precisa friccionar, e acaba chegando ao orgasmo. E também a gente tem uma outra forma de chegar lá, aonde a nossa musculatura se contrai, 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 que é o jeito de chegar em vulcão. Então, quando a gente pulsa, é o orgasmo em onda, e quando a gente contrai, 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 é o orgasmo em vulcão. Algumas mulheres fazem o movimento inverso. Relaxam o assoalho pélvico e empurram com o abdômen pra baixo. Essa pressão do abdômen pra baixo também faz essa congestão de sangue aqui na região, e pode também provocar um orgasmo, que a gente chama orgasmo em avalanche. Mas, tanto o orgasmo em onda, como o orgasmo em vulcão, eles são completamente treináveis, e quanto mais a gente praticar, a gente consegue ter orgasmos mais intensos, mais rápidos, e de brinde a gente leva mais continência pra não perder xixi, evitar a queda de bexiga, evitar a flacidez vaginal, e muito mais. Mas, Baje, como é que a gente faz pra treinar isso? Quem quiser se aprofundar nessa prática de exercícios, eu vou deixar aqui na descrição o link do Ponto Ar Hot, que é o meu programa de exercícios íntimos focados em prazer feminino, aonde eu ensino técnicas pra gente conseguir ter orgasmos mais rápidos, intensos, sozinha ou acompanhada. E pra quem, às vezes, não quer ter um acompanhamento, mas tá precisando de um acessório pra perceber a movimentação, a gente tem o Vagfit, que é o melhor acessório pra prática do pompoarismo. Olha só, no orgasmo em onda, a gente vai conseguir ver a anteninha literalmente se movimentando em onda. No orgasmo em vulcão, a gente começa a perceber a anteninha movimentando um pouquinho, um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais... Relaxou. Um pouquinho, um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais... Relaxou. Até chegar num nível de contração, aonde o orgasmo aconteça com uma super intensidade. Então, o lado bom, que apesar de talvez tá difícil aí, parecer impossível, tá muito fraco, ou demorar meia hora lá pra se estimular, a gente consegue, sim, deixar esses orgasmos muito mais rápidos e muito mais intensos. Então, vem fazer parte do Ponto Ar Hot. Olha só, entrando hoje, tu tem sete dias pra conhecer o programa, começar os primeiros exercícios e tu sentir, tipo, ai, não é pra mim, não tá legal, tá muito difícil, não vou dar conta, não quero mais gozar gostoso, a gente devolve todo o teu investimento. Então, clica aqui no link que vai aparecer pra ti, que eu vou te mostrar a solução pra chegar lá muito mais gostoso, sozinha ou acompanhada. E se tu tiver dúvidas e quer que eu volte aqui num próximo vídeo pra tirar a tua neura, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo especialmente pra ti. Espero que tenha gostado das dicas, um beijo e até a próxima.